Conrado e Alexandro aqui no Acesso. A gente vai conversar com eles hoje. Vocês estão juntos desde 2009. Reza a lenda que é 2003, mas em 2009 vocês se conheceram na faculdade, né? Isso, a gente se conheceu em 2003, mas assim, só brincando, só, era moleque, tocando violão, aprendendo, aperfeiçoando. A partir de 2009 a gente começou a viver da música realmente, né? A gente largou a agronomia e partiu pro ramo da música. Valeu a pena a troca? Ou você acha que como agrônomo hoje teria melhor? Rapaz, eu agradeço todos os dias. Não precisa acordar seio, tem um monte de vantagem nisso daí. Não trabalha no sol, bom demais. A gente trabalha pra caramba, horas, vários shows em vários cantos. Mas quando você trabalha com o que você gosta, acaba não percebendo esse negócio de trabalho. Cara, ao longo da carreira aí desses anos, vocês já tiveram contatos com grandes nomes, o Luan Santana, por exemplo. Sim, sim. A gente gravou com o Luan Santana e fez parte do escritório dele mais ou menos em 2010, 2011, né? E depois disso a gente montou nosso próprio escritório em 2012 e começou a trazer outros artistas pro nosso escritório, né? Como Lobé, Bruni Barreto. E acabamos se tornando empresário de outros artistas também. É complicado pra você viver a minha vida, mas se tá disposto eu vou buscar outra sair. Você que escreve também, né? Eu escrevo um pouco, é, algumas. 80% do repertório já gravado até hoje é música minha com algum parceiro, né? E, então assim, tem uma história muito legal desde 2009 aí trabalhando. Então, aconteceu bastante coisa nesse tempo todo. Alguma coisa que marcou muito, Conrado? Ah, teve várias coisas que marcaram bastante, né? Eu acho que um dia muito especial, assim, que surpreendeu demais a gente, que foi muito emocionante. Na minha opinião, foi o nosso primeiro DVD de Maringá, que tinha 30 mil pessoas, né? Era um show só nosso, a gente tava inseguro pra caramba, como que é? Se ia dar público quando a gente deu 30 mil pessoas. Assim, daqui pra frente, o que vocês querem? Querem mais, né? Sempre buscando mais, né? Evoluindo dentro da música e buscando o que os fãs nossos querem, né? E trazendo novos fãs também, porque a gente tá desde aquela época da faculdade, essa galera já casou, tá vindo outra galera. Se formou, né? É, tem que tá conquistando essa galera, né? O importante é fazer a carreira, né? Igual grandes nomes aí, igual o Milionário Zé Rico, Zezé de Camargo, Luciano, esses caras, Bruno e Marrona, esses caras que atravessam gerações, né? Porque, se você fazer um sucesso, se você tiver um trabalho, assim, legal, um empresário legal, você até faz o sucesso, mas ele some com o tempo. É difícil você se manter, né? Então, assim, você atravessar essas gerações e tá sempre se renovando, se reinventando, o artista tem que tá sempre se reinventando. Esse aqui é o nosso desafio. Pra encerrar, rola aquela capela assim, música de trabalho? Pode ser? Rola. Vou fazer a camonete inteira, que foi uma das mais tocadas. Não vem depois, reclama de nós dois, que é feijão com arroz, dele é tudo a lixeira, eu não sou flor que cheira. Você gostou de mim, foi fazendo besteira. Choração, pô na bola. Choração, pô na bola.